E aí, manos! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de My Summer Car. Galera, iniciando exatamente de onde a gente parou, né? Tamo aí na cidade. Vamos dar uma chegada na nossa casa, porque tá escurecendo. Eu não lembro o dia da festa. Se eu lembrasse o dia da festa, a gente podia dar uma passadinha lá pra pegar o relógio, né? Só que eu não tô lembrado. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Quando que acontece isso? Não sei se é hoje, não sei. Eu não faço ideia. Precisa saber. Mas, enfim. Eu não faço ideia. Vamos voltar pra nossa casa. Pra ver qual é que é da situação. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois. Vai deixando aquele dedãozão no like, galera. Dedão no like ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. Fechou? E ajuda nos engajamentos também, né? E, manos, fala aí nos comentários o que vocês estão achando da série. Fala aí nos comentários o que vocês estão achando da série, se estão achando boa. Se vocês não estão gostando, também é bom saber. Né, galera? Que outros mods vocês querem que eu traga aqui pro nosso carro, né? Pro nossa play. Fechou? E, manos, não esqueçam de acionar o sininho de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E, lives na terça, nas quartas e nas quintas, às oito horas da noite. Eu boto a sexta, tio. Quanto é problema? Opa. Ui, calma lá. Mas deu ruim. Beleza, vamos dar uma chegadinha na nossa casa. Galerinha, chegamos. Vamos botar o carro pra nossa garagem. Né, deixar ele guardadinho. Que esse aqui é o nosso melhor carro, sem dúvidas. É, e temos que manter ele intacto, bonito e funcionando, né? Então não vou deixar ele nem na rua. Sei que não envolve nada, né? Mas, caraca, esse carro deu trabalho pra fazer. Ah, e antes que eu esqueça, galera. Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Que eu não botei o macaco aqui dentro. Ah, aqui, achei. Pronto. Pronto. Agora a gente tá seguro. Se o pneu furar, né? Agora sim. Porque antes... Beleza, eu tô com o pneuzinho em reserva ali. Mas eu ia instalar ali com o quê? Eu não tinha nada pra levantar o carro? Agora tá feito. Só não podemos torcer pra furar os dois ao mesmo tempo, né? Se furar dois ao mesmo tempo, aí ferrou. Deixa eu dar uma olhadinha no que eu já comprei, já encomendei aqui. É, tá... Opa. Isso aqui que eu queria ver, ó. Pelo visto, eu não encomendei as rodas. Eu não encomendei as rodas? É claro que eu encomendei as rodas. Que estranho. Eu tinha certeza que eu fiz a encomenda das rodas no último episódio. Que... Que estranho, galera. Eu achei que tem encomendado as rodas no último episódio, hein? Mas pelo visto, não. Bom. Vamos esperar, né? Pra dar uma boa olhada. Vamos dar uma olhada no nosso negócio de trabalhos aqui. Ah, da fazenda nem é a pau. Da fazenda é muito complicado. É. Até muito, né? A vanzinha. Será que a vanzinha já apareceu? Cadê a van? Ah lá, a vanzinha. Tô vendo o azulzinho lá, ó. Ô, beleza. Já até sei o que eu vou fazer. Já sei. Rapaz, isso vai ser bom. Tava precisando de uma ajuda da vanzinha. Ah, tem que bater na porta. Ou não. Será que eu já tô com a chave? Ah, tá de boa. A porzinha tá feia, né? Tem que dar uma repaginada na van. Mas beleza. Cara, o detalhe é o seguinte. Ah, eu tô sem a chave de ignição. Ah, tá. Tranquilo. Tem que bater na porta, então, né? Vamos, rapaz. Abre aí e me dá a minha chave. Hum. Ah, quer dizer que você gostaria que eu me prestasse a van? Bem, aqui estão as chaves para isso. Ótimo, me dá. Cadê a chave? Ah. Valeu, tchau. Aqui eu fechei a porta. Deve ter fechado, né? Fechou. Agora nós temos a van mesmo. Será que eu preciso abastecer? Não, tá de tanque cheio. Já tô vendo. Opa! Ainda pegamos a van de tanque cheio. Deixa eu ter certeza só, né? Aproximar bem a câmera aqui. Ah, tá cheio o tanque. Pá, que coisa bem boa. Sem se preocupar com o tanque ainda. Aí. Vou ter que dar uma melhorada no pedal aqui. Cara, eu vou aqui pelo mato mesmo. Que eu vou passar ali em casa para fazer uma coisa. Será que essa van vai passar por aqui? Vai, né? Já passou. Beleza! Tudo dando certo. Um episódio onde nada pode dar errado. Ou será que não, né? Vai saber. Ah... É, preciso puxar o freio de mão. Não, aqui pelo menos. Cadê? Aqui. Aqui. Eu vou levar a motinho. Para a cidade. Pelo bom motivo. Se eu morrer. Eu tenho alguma coisa, né? Para pegar. E voltar para casa. Se eu deixar todos os veículos aqui. Ferra tudo. E aí não é uma boa. Beleza. Mas não só isso, galera. Eu vou passar em um lugarzinho muito especial. Para pegar uma coisa que vai me ajudar também. Quando for necessário, né? Não que seja sempre necessário. Mas que vai dar uma forcinha para nós. Bora lá. Vira aí. É, vãzinha. Está na hora de tu açuleirar. Mano, cheguei aonde eu queria. Sim, eu estou no lixão. Tá, porque eu vim aqui pegar as garrafas de quiju. Né? Que o bebão já usou. E muito importante, pegar o nosso banco. Banco não, né? Isso aqui é um sofazão, na real. Já defrei de mão. Nem vou desligar nada. Cadê? Aí. Tá. As garrafas de quiju eu vou botar aqui na frente. É porque... Tá, deixa... Deixa tudo aqui atrás. Aí. Vamos botar tudo atrás mesmo. E vai ser mais fácil. Está de dia ainda, bem claro. Estou ficando com sede, com fome. Só não dá nada. Depois... A loja provavelmente já deve estar fechada. Então não vai dar para comprar os mantimentos para a vovó. Mas não dá nada. Isso aí eu pego outro dia, né? O que a gente veio buscar mesmo está aqui. Foi isso que a gente veio buscar. Então. Pega aí o sofá. Caraca, não estou enxergando muita coisa. Espera aí. Aí. Agora deu para enxergar, né? Sofá no lixão. Cara, eu acho que eu vou botar ele. Vai ser por aqui, né? Fecha aí. Vamos botar ele por trás aqui. Em cima da motinha, o que é melhor. Só tem que pegar ele de um jeito aqui que... Assim, ó. Agora sim. Ah, tá. Não acredito que esse trambolho fechou. Abre. Ah. O sofá trancou. Já deve dar para abrir, né? Aí. É, agora a vozinha vai pesada, hein? Aí, bota pesada nisso. Mas está aí dentro. Está tudo certo. Vamos arredar o pé daqui. Cadê o bagulho? Aí. É... Até. E por último, não menos importante, o nosso cinto. E cara, vou meter a louca e vou sair pelo meio do lixo. Isso que eu vou fazer. É, estou loucão mesmo. Não quero nem saber. Vou sair por aqui, ó. Pelo meio do nosso lixo. Eita, eita. Só não posso capotar. Se eu capotar, ferrou. Mas não vou capotar, não. Aí, ó. Deu certinho. Sim, bora, né? Nossa senhora, que doido. O cara veio ultrapassando ali do nada. Maluco na contramão total, ué. Deve ter nos matado. Beleza. Chegamos no nosso amigo Tamer. Tá, agora eu vou desligar. Puxar o pé de mão. Fazer tudo normalzinho aqui, né? Que agora talvez eu demore um pouquinho. Porque eu tenho que botar isso aqui no lugar. Ah, tem que tirar o sofá por aqui. Tem que tirar... Aí, o sofá primeiro. Nossa, tá ruim de enxergar isso aqui, hein? Agora melhorou. Sofazinho eu vou botar no lugar de sempre, né? Vamos botar ele aqui. Olha, eu acho que o Temor tá aí ainda, hein? Vamos virar. Pronto, o sofá tá colocado. Se o Temor tá aqui ainda, ele deve estar aberto. Deixa eu ver se eu não tenho nada pra comprar aqui. Aham. Aproveitar que eu tô de vó. Deixa eu ver... Ah, eu vou... Pede isso. Salsicha. E o açúcar. É isso que ela pede. Vamos botar no banco da frente mesmo. Pra ver se eu não esqueço de entregar na passada, né? Que eu tenho esse problema de sempre esquecer. A nossa motinho. Vamos colocar ela... Ali o Temor sai chutando tudo. Vou botar ela bem pra cá. Eita, mas não era pra jogar ela no chão desse jeito. Pega, Tchê. Ah, eu tava em cima dela, parece que eu não tava conseguindo pegar. Aí. E vamos botar o capacete atrás dela ali, né? Vamos botar o capacete bonitinho. Tá lá. Lá do outro lado. Beleza. E o capacete. Ah, opa. Aí. Ficou ótimo, na real. Beleza. Opa, a sede tá pegando. Vamos embora. Vamos embora, que a sede tá pegando. Eu já morri por ficar com sede. Isso não é bom. A vovó lá tem água. A gente passa na vovó e toma uma bela do marco. Sinto. Mesmo que ela não esteja lá, é vantagem que a gente consegue tomar água. Nossa, a vozinha muda completamente agora que tá mais leve. Sem o sofá e sem a motinha. E a vermelhou. Eu não tava esperando que a vermelhasse tão cedo. Entrei na estrada com tudo, nem vi se vinha a gente. Azar. Aí, aí, aí. Nossa. A gente quase foi pro precipício. Quer dizer, a gente foi pro precipício, mas não caiu. Não deu muita sorte. Caraca. Beleza, cheguei na casa da vovó. Se ela não estiver aí, não tem problema. Pelo menos a gente toma água. Antes que a gente acabe capotando. Ela tá aí. Nossa senhora. Então tá tudo certo. Eita. Deixa eu freio de mão. Nem sei se puxou, mas azar. Primeiro de tudo. Deixa eu tomar água que a coisa tá feia. Vou acabar morrendo ainda. Fechou. Uma aguinha pra nos ajudar, né? Agora aqui. Beleza. Vamos botar as compras dela ali. Aí. Já não dá pra pegar mais. E pronto. E um cafezinho pra nos ajudar, né? Tô ótimo. Tchau, vovó. Não quero te ouvir falar que tem um porre, velho. Vamos dar uma paciência. Aqui. É, eu nem tinha colocado freio de mão. Vai. Beleza, mano. Cheguei de volta na nossa casa. Né? Facilice total. Aqui ainda temos que ir o Ju, se não me engano, né? Temos. Temos que ir o Ju. Beleza. Temos que ir o Ju pra entregar, então. Né? Essas garrafas tão ali na van. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Cara, tem que fazer essas salsichas aqui, velho. Ih, não precisou. Tá bom. Beleza, né? Comemos as salsichas. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem aquele likezão. E assinem as notificações. Valeu. E até o próximo.